Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco A duzentos por hora eu catucando sua xoxota E você gritando piranha Nossa, 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 nossa Quanto mais você fala bota eu machuco sua xoxota Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Kai Quando ela vê o MC, ela quer sentar Ela quer sentar, 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 sentar no microfone